E aí E aí eu falo aqui nessa triste junto com os tricks são os dois únicos que tu tem que jogar para para conseguir fugir com vida depende me caiu aqui nesse tá muito forte velho E aí e aí os caras na stream mano eu não sei Rogério e deve tá aí mas acho que fica de boa tá ligado vamos lá rapaziada vou fazer uma play de rei aqui acho que nunca mais trouxe play com ela eu queria jogar com essa lindade de duas cargas aqui ó dá para ver no que vai dar um deckzinho de super top um aqui não sei de quem é mas esse aqui é o de ultimate eu vou com essa aqui mesmo ou tendo super mais eu vou com essa aqui mesmo vamos e ela começa com o que com cronos mesmo Gastei meu ataque não é para ter gastado né pro lei achei que era no shift que curava Ah mas gente eu vou eu vou me organizar aqui velho mas da boa prometo o meu beric vocês falaram do beric é o único que não morreu ela eita pelo eles são muito bons né Eu não sei nem se eu podia fazer o que eu tô fazendo aqui Olha como a cura vai rápido, quando tá todo mundo junto Caraca, ela realmente é muito boa nesse mapa, né, velho, a Rey Ela realmente é muito forte nesse mapa, cara Cara, eu acho que se ela conseguisse fazer isso por padrão, mano De curar atrás da parede assim, tipo, a cura atravessar, tá ligado? Ela seria muito forte, mano Olha lá, tá ela sendo curada atrás da parede, tá vendo? Eu não sei porque, tipo, eles não deixam isso por padrão, mano Talvez ela ficasse muito quebrada, né, mas... Mas, tipo, por que só em um mapa pode fazer isso, tá ligado? É isso que eu não entendo, mano Morreu a rapaziada toda aqui, velho Recue, hein, recue, hein O talo saiu vivo, tá ótimo Tem nem como reclamar da curadora da Rey, mano Não dá pra deixar os cara full o tempo todo Nesse mapa aqui, tá ligado? E eu não penso em ficar me preocupando tanto em... Em olhar, tá ligado? Tipo, quem eu tô curando, quem eu não tô Mas é bizarro, porque aqui é 100% que ela não é um personagem ruim, tá ligado? É o que, Brenão? Não, não é, Rogério Pior que não é, mano Tem mapa que você joga com ela aqui, só por Deus, mano Parece que a cura não vem, tá ligado? É que ela atravessa, mano Aí faz até sentido Será que é compensa fazer acumulação, mano? Tá demorando muito pra fazer item aqui, cara Deus é mais, mano Ele sempre leu o meu primeiro? Tipo, 15 segundos 5, 3, 2, 1 1ª edição 2ª edição 1ª edição 1ª edição 2ª edição e tá lutando bem e tal Opa é melhor ficar quieto não E aí E aí E aí E aí E aí e eu chuto dizer que eu nem tô com deck bom tá ligado e não tá jogando bem ao supio é uma invejou se não é para ele não ah não chegou a cura lá no talos o inimigo acho que não chega lá também mano e aí que não quer levar ponto não mano e agora tu vem E aí 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 eu vou fazer da minha vida mano E cadê a moderação e é o Brennan aí mano ele que começa com essas patifaria mas eu acho que ela nesse mapa ela funciona muito bem tá ligado assim é você precisa nem ter dúvida mano de fazer ou não eu vou pegar um boneco dá até para banir nesse mapa E aí não como primeiro ban claro mas e ficar oupe em dar para banir E aí 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 Achei que o Beryl ia morrer velho Ele é o toro em câmera lenta Vai fora mano Vocês viram ele eu tô em câmera lenta mano Morrer Carai fodeu gastamos tudo mano Meu Deus velho 3 3 2 1 Você vai fazer um item novo lá o reju também Ele pensou um pouco E aí 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 Curar até o Talos É mano Tô curando ele também velho Eu queria tá jogando com um Vato agora Confesso Mas Pelo menos com ela A gameplay é um pouco diferente Do que eu tô acostumado Mas comentem aí mano Quem tá assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube Comentem aí o que vocês acham da Rey Tá ligado Vocês acham que ela é um personagem Que dá pra fazer qualquer mapa Depende da comp Depende de mapa Ao meu ver Ela é excelente Nesse mapa Tá ligado Mas eu acho que Não dá pra fazer ela Em qualquer situação não mano Pois é doidinha Do nada né Espírito conectado Tome é cura que vocês querem É cura que vocês vão ter Nossa não morreria mano Feito outro ali morreu Nossa não morra Isso é meu primeiro O que é meu Deus? O que é meu Deus? Amigo A espécie de matar A espécie de matar A espécie de matar Vem cá Vá! 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 Poxa, ela me jogou pra longe e depois ultou, velho. Eu não entendi. Uma Ashe na back aqui. Tá bom, Ashe. Eu saio. Minha guarda compartilha a glória. Espírito conectado. Vá! Vá! Espírito junto! Não tem sinceridade. Fome! a foda é quando o cara tá marcado eu aperto o botão de novo velho eu acho que ele tem mais uma segunda vida ou não bom aí foi mal né tá bom e nada gastou eu precisava fazer isso aqui cara vamos fazer acho que eu vou fazer um 12 depois eu faço é eu tô fazendo agora não vou gastar minha ult dessa vez não mano o ideal é não gastar na real né ó a cura chegando no talas é muito quebrada a cura dela aqui cara na moral não é pouco não mano os três dois um o eu sei nada não perde vida não mano do bátal nela vida tá subindo Pois é, Dudinha Ray é um ótimo counter pra Sky? Acho que não, mano É, Ray Acho que não, mano Pra Sky, acho que não Pelo contrário, ela toma dano Certinho pra Sky, tá ligado? O boneco que dá um dano Muito baixo, não faz muito sentido A defesa da Ray, tá ligado? Cadê? Ela reduz qualquer dano pra 275 Então se eu caga muito dano Reduz pra 275 Marinho, o banco de coxas ali 3, 2, 1 6 Ah, valeu pelo follow, mano É nóis 6 6 Vou ter que manter esse Beric vivo, mano Tentar, né? 6 6 7 8 8 9 10 10 8 11 10 15 15 15 16 16 19 18 18 20 20 21 21 20 20 21 Vem, se acertar! Vem, se acertar! Vem, se acertar! Aqui é a mais velha, né? Aqui moeu muito, velho. O ultimo está abaixo! O ultimo está abaixo! O ultimo está abaixo! O ultimo está abaixo! Não, não! Minhas guardas compartilham a glória! Nossa, curou 16, velho! Não! Não se acertem, ok? Não, não! Matá-lo chegou! Aí, boa! Não, não, não! O inimigo matou! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Caramba, velho! E, cara, faz tempo que eu não... Acho que faz muito tempo, coisa de anos, eu acho! Quando eu jogo de Ray, velho! Olha a curinha dela! Cara, eu acho que se eu soubesse jogar de Ray, eu tinha feito bem mais, mano! Ó, com esse... Com esse... Com esse tech aqui, eu tenho que ficar trocando a... O que, mano? Talvez se eu tivesse feito isso aqui antes, talvez eu teria curado bem mais... GG, velho! 99 TP! Brabo! Agora você perde! Fizinho! ... diesel